Fiz Brasil Mundo 2016 Eles que estão fechando a coleção Outono e Inverno das lojas do fórum Falando sobre paixão E agora eu quero chamar todos os modelos Toda a produção das lojas do fórum Que arrasaram nesse desfile, né gente? E a Pamela, gente geral da fórum Todo mundo batendo palmas, gente! Gostaram, não é visto? Xixi! Lojas do fórum que apresentou aqui na passarela A sua coleção Outono e Inverno falando de paixão Desarraçada, gente! Parabéns! E a Alice, vamos lá pra frente, vai com papo Carros franco também, vem pra cá, pra frente Pra gente bater um papo também Então eu vou batendo um papo aqui com a Beatrice Beatrice Fontoura, isso Ela que é Miss Brasil Mundo 2016 Que participou do Miss Universe World E ficou entre as 10 mulheres mais bonitas do mundo, né? Então conta pra gente qual foi a sensação De levar o título de Miss Brasil E levar o nome do nosso país aí pra fora Bom dia a todos É um prazer estar aqui em Anapiraca Uma cidade que eu já ouvi falar bastante Eu tenho uma amiga muito próxima de mim Aline Carla Até desfilou a Miss Alagoas 2014 É um prazer, uma honra estar aqui Espero poder conhecer mais um pouco da cidade Que cheguei hoje E representar o Brasil lá fora Foi, acho que Uma das maiores vitórias, assim Boqueças da minha vida E a gente sonha tanto com isso Eu vim de Goiás Representei Goiás no Miss Brasil Como Miss Goiás Representar a mulher goiana A força, a garra, a atitude A postura E acima de tudo isso Levar o bem pras pessoas Não é só um concurso em dia A beleza é julgada E poder provar que a beleza pode sim mudar vidas Um exemplo é o evento de hoje Beleza pelo bem É o maior propósito do concurso E é uma honra Realmente, uma felicidade muito grande Fazer parte dessa família Carlos e meu irmão E é isso Obrigada Então, Carlos Conta pra gente também Carlos que ainda Vai representar o nosso Brasil Fora, né Então, em relação Ao que a Beatriz falou Hoje o evento Ele consegue unir Beleza, moda Junto Com a ciência social De você ajudar o próximo Então, conta pra gente também Que tem uma prova No Mister Brasil Que também fala isso Como Beatriz falou Hoje nos concursos de beleza Não é só beleza Também conta muito mais do que isso Então, contem um pouquinho pra gente Então, pessoal Como a Rafa tava falando No concurso Tanto o Mister quanto o Mister Tem uma prova Que é o carro-chefe do concurso Que é o beleza com propósito Onde nós usamos nossa beleza Pra levar o bem ao próximo Não só esteticamente Mas pra mostrar que A gente pode tá mudando o mundo Sim A gente pode tá mudando Nosso país Porque hoje mesmo Vocês viram Todas as manifestações aí Pro mundo Isso não é muito bom O Brasil não tá sendo visto Com bons olhos Com isso Essas manifestações Foram feitas contra nós mesmos Porque chegou lá O pessoal tava Quebrando o comércio Então, faz uma manifestação Lá na política Então, hoje o evento social É muito bacana E arrecadou alimentos Que vai ser doado aí Quero organizar o Bira E o Rotary Pela iniciativa E no concurso Como eu disse Tem apenas um propósito Que é o nosso forte de lá Eu fiquei no top 5 Onde eu dava aulas De Karatê Pra jovens e crianças carentes Então, eu usei A minha sabedoria Como atleta de Karatê Pra passar Pra levar o esporte As crianças e aos jovens Que precisam do nosso país Então, isso é muito importante Esse evento é muito importante Obrigado a todos Pela presença Que vieram aqui Doar o clube de alimento Pode ter certeza Que vocês estão começando A mudar o mundo também Com certeza E agora eu quero fazer